Fala galera, tudo bem com vocês? Débora Rocha do Que é Impedimento por aqui, como vocês podem ver, ó. Tô aqui no estádio no Tom Santos, segunda-feira começou cedo por aqui pra entrevistar o Leo Goulart, treinador aí do profissional feminino. Botafogo empatou com o Fluminense fora de casa nesse final de semana, 0x0. Um jogo ali em que mais uma vez os Gloriosas não fizeram uma boa atuação. Mas antes de mostrar a entrevista pra vocês, eu queria trocar uma ideia por aqui e falar um pouco do que quem me segue lá no Instagram já teve a oportunidade de ver a minha opinião sobre isso, né? O Leo, ele fez esse final de semana o segundo jogo dele à frente como treinador do profissional, né? Até que ele soma uma derrota pro São Paulo e um empate contra o Fluminense. Os dois jogos foram fora de casa, vale lembrar. E eu tenho visto, e é normal, o torcedor é assim, Eu tenho visto muita gente nas redes sociais comentarem sobre aspas do tipo Ah, esse técnico não sabe escalar. Ah, a gente precisa de um técnico de nome, a gente precisa de um técnico de verdade. Por quê, né? O Leo veio como interino do Sub-20. Ele era o treinador da categoria de base do feminino. E aí algumas coisas que eu quero pontuar. Primeiro, o Jorge Barcelos, que era o técnico anterior, né? Quando também começou o campeonato com uma derrota e um empate, exatamente a mesma performance que o Leo tem desenvolvido até aqui, eu não vi ninguém pedindo um técnico de nome. Porque, né, teoricamente, na visão do torcedor, ele já era um técnico de nome, ele tem uma vasta carreira, ele já foi técnico de seleção brasileira, ele veio do Vasco, do profissional do Vasco, enfim, não veio um técnico da base. Então, teoricamente, ele já era um técnico de nome. Mas o desempenho nos dois primeiros jogos foram exatamente como o do Leo. O time leva tempo para se adaptar. Isso porque o Jorge vinha fazendo aí uma pré-temporada desde o início do ano, foi campeão da Copa Rio, mas quando chegou no Brasileirão a um, os dois primeiros jogos também foram uma derrota e um empate. O Leo ainda não teve oportunidade de jogar dentro de casa, como o Jorge Barcelos teve contra o Grêmio, em que fomos derrotadas aqui no estádio Newton Santos. Contra o Atlético Mineiro, no final de semana, vai ser o primeiro jogo do Leo aqui dentro de casa. Primeira oportunidade para tentar fazer valer o mando de campo, coisa que as Gloriosas ainda não conseguiram esse campeonato, independente de quem estivesse ali no comando. E o desempenho do Leo no Sub-20 no ano passado foi muito bom, visto que fomos vice-campeões da Copinha, fomos campeões da Copa Rio, bicampeões, fomos campeões do Unifute, chegamos às semifinais do Brasileiro Sub-20. Ah, mas no Sub-20 ele funciona e aqui não. Na minha opinião, não é sobre uma questão dele funcionar no Sub-20 e não funcionar aqui. Na minha opinião, primeiro, leva tempo para as garotas se adaptarem a um novo estilo de um novo técnico. E segundo, os estilos de Leo e Jorge são bem diferentes. Quando a gente pega o Jorge Barcelos jogando, a gente vê o Botafogo de uma forma reativa, a gente vê o Botafogo esperando o adversário tomar decisões no jogo, para aí sim ele adotar a postura de acordo com o que cada partida apresenta. Já com o Leo, a gente vê, ele sempre fala isso inclusive nas entrevistas, que ele solicita que as garotas chamem a responsabilidade, que elas sejam protagonistas. E aqui, vocês podem perceber, eu não estou falando de estilo tático, porque tanto o Leo quanto o Jorge Barcelos jogam um 4-3-3. Eu estou falando sobre responsabilidade, eu estou falando sobre o que o Leo acredita sobre filosofia de jogo. E aí, como eu comentei lá no Instagram, se de fato as meninas não estão conseguindo se adaptar a essa filosofia de jogo, de chamar a responsabilidade de ser protagonista, aí sim eu acredito que eles têm que, aqui dentro, enxergarem isso e falar, bom, se no Sub-20 isso funciona, no profissional não está funcionando, aí sim a gente tem que mudar. Mas a tática, as escalações, elas estão praticamente as mesmas. A tática mesma e as escalações... Chega lá no Instagram, eu fiz um vídeo comparando as seis últimas escalações do Botafogo no campeonato, mudam pouquíssimas peças e o esquema tático não muda. Então, não vem com essa aspa de, ah, ele não sabe escalar, porque ele está escalando exatamente o que já vinha sendo escalado. E se não está dando conta, ou a gente precisa de contratações novas, ou a gente precisa que se adapte dentro da realidade que a gente tem, de repente num esquema tático diferente, o que eu não acho que é o caso, tá? Minha opinião. Eu acho que só tem que mudar essa mentalidade mesmo. O trabalho hoje tem que ser feito mais, muito mais em cima da mentalidade, do que de esquema tático, de preparação física, de qualquer coisa nesse sentido. Dito tudo isso, sim, eu acredito que o Léo é um bom nome para permanecer, no comando das gloriosas. Eu gosto muito da iniciativa do Botafogo como clube, né? De olhar para dentro da casa e trazer um cara que conhece, que está aqui há muito tempo, desde 2019 ele era o analista do profissional, no ano passado ele foi o treinador do sub-20, muito mais do que olhar para fora, até porque o mercado de técnicos no feminino, gente, é muito escasso. Então, quando vocês falam, ah, tem que vir um nome de peso, tem que vir um técnico de verdade, o Léo é um técnico de verdade, e é muito escasso esse mercado no feminino, então talvez nem exista esse nome disponível no mercado. Eu convido vocês também a dar uma olhadinha como vem sendo o desempenho do Internacional, para onde o Jorge Barcelos foi, que desde a chegada dele também não teve nenhuma vitória, perdeu no Clássico contra o Grêmio, empatou contra o Flamengo, os dois times estão ali na zona de rebaixamento. Então, assim, né, para falar, vamos acompanhar um pouquinho mais, vamos ficar um pouquinho mais por dentro, vamos saber como funciona o mercado do feminino, porque às vezes a gente traz muito esse cagote do masculino, né, de veio um técnico interino, já não apresentou resultado, e aí a gente já pede um nome mais de peso e tal, e no feminino as coisas não funcionam dessa forma, as coisas são bem diferentes. Então vamos conferir o que o Léo Goulart falou na entrevista, como vocês sabem, eu estive na transmissão dos comentários na TV Brasil no jogo contra o Fluminense no final de semana, então não pude fazer aquele pós-jogo em loco de sempre, mas segunda-feira bem cedinho, já estou aqui no Newton Santos para justamente recolher aí as falas do Léo sobre esse jogo e também as expectativas contra o Atlético Mineiro no próximo final de semana. Léo, bom dia. A gente está percebendo nos últimos jogos do Botafogo, isso não é um problema de agora, é uma dificuldade quando enfrenta times que têm uma marcação mais alta, que faz uma marcação ali na pressão, a gente pôde ver isso no final de semana contra o Fluminense. Queria saber como você está enxergando isso e como você enxerga que pode solucionar esse problema. A forma como eu enxergo de solucionar só uma, como resolve todos os problemas de futebol que é treinando, repassando a instrução das jogadoras, preparando elas melhor para cada jogo. Eu acho que a dificuldade para sair jogando, além de adaptação da gente mesmo, também qualidade dos nossos adversários, para lembrar que a gente está jogando elite do futebol nacional, na primeira divisão nunca faço, nunca foi, não vai ser a vitória que vai ser para a gente, para a gente sair jogando contra todo mundo. A gente está proposto a ter coragem de fazer isso, a mostrar um futebol de mais protagonismo mesmo, como eu sempre falo. A gente vai passar alguma dificuldade no começo, mas isso vai encaixar, isso vai andar. Elas têm treinado muito cedo, elas têm se dedicado muito para adquirir esses comportamentos, adquirir essa capacidade de perceber espaço, a entender também que quando a gente sai curto, o adversário pressiona, a gente precisa jogar com uma bola mais longa e às vezes a gente vai jogar curto e o adversário vai estar espaçado, a gente vai jogar com uma bola curta entre linhas, usar mais o corredor central. Então acho que todo um processo de adaptação, desenvolvimento das jogadoras, que é o contrário do que a gente pensa no profissional, elas também continuam se desenvolvendo, elas continuam aprendendo, elas estão se desenvolvendo, estão se dedicando muito, não tem como reclamar desse grupo em termos de trabalho, elas se entregam muito e a gente vai ver uma melhora a jogo pós-jogo, com certeza. Ainda sobre o jogo contra o Fluminense, já que eu não pude estar lá em Xerém, e fazer aquele pós-jogo de sempre, queria que você falasse, na minha opinião, achei que principalmente a entrada da Itacaré ali, ela foi um pouco tardia, já foi logo ainda nos acréscimos, tinha pouco tempo para ela fazer alguma coisa. Acho que as substituições mais técnicas, digamos assim, com a entrada da Duda Basílio e da Drica, foram na hora que tinham que ser, mas você concorda, você não achou que demorou um pouco a fazer as substituições ali contra o Fluminense? Na análise pós-jogo, na discussão da comissão técnica, a gente realmente entendeu que foi realmente um pouquinho mais tarde as substituições, mas também dado o contexto do jogo, precisariam ser assim. A gente tinha a Pamela em campo muito bem atuando naquele jogo, vencendo muitos duelos no meio-campo, no corredor central, a gente preferiu manter ela também para dar essa sequência de jogo a ela ali. Fizemos algumas substituições mais cedo para aumentar o volume de jogo naqueles setores, diferente dos outros jogos, que a gente geralmente usa 4, 5 substituições, usamos só 3, a gente queria mexer em situações muito específicas do jogo, então fomos mais cuidadosos em mexer nas relações e mudar a peça ali para tentar melhorar a dinâmica. Acho que mais importante do que o tempo das substituições é analisar a oscilação do nosso time dentro do jogo, momentos bons, mas quanto a um adversário que joga com muito duelo, muita bola aérea, muita bola que viaja, a gente não conseguiu ir bem, mas quando tivemos bola também, conseguimos entrar no campo do adversário, geramos alguma situação, deixamos o adversário desconfortável, então é analisar a partir disso, a partir das dinâmicas que a gente conseguiu estabelecer, entender se de fato as substituições mais cedo melhoram essas dinâmicas ou não, para nos próximos jogos a gente aplicar isso e conseguir consolidar um jogo mais do que a gente está buscando, é um jogo que fica menos exposto ao adversário, é isso que a gente precisa evoluir nos próximos resultados. Perfeito, queria que você comentasse agora sobre as lesões, a Bárbara tem previsão de volta, a Nalon também está lesionada, porque eu vi que ela nem foi relacionada no último jogo, também da zagueira que foi contratada esse ano e ainda não jogou, a Salazar, fala um pouco sobre as lesões. A Bárbara teve, infelizmente, pré-viagem de São Paulo, uma lesão muscular, deve demorar em torno de mais uma ou duas semanas para retornar aos trabalhos com a equipe, a Nalon já retorna amanhã para a transição junto com a preparação física, uma jogadora que não deve estar a 100% condições para o jogo no final de semana, mas deve estar à disposição já, é uma seleção muscular, a gente conta com ela, e a Salazar teve uma lesão ainda na época da Copa Rio, ainda sob o comando do Jorge, é uma lesão no joelho, é um pouquinho mais chata de tratar, uma lesão um pouquinho mais demorada, é um processo que a gente precisa ter cuidado para quando restabelecer a jogadora, dar a ela condições de ter uma sequência longa, sem novas lesões, principalmente no mesmo lugar e nas musculaturas que estão envolvidas, as situações, assim, está num processo um pouco mais longo, então, acho que o panorama é basicamente esse, com a Bárbara a médio prazo, na longa, mais curto prazo, ela deve estar à disposição no final de semana e a Salazar um pouco mais chata. Perfeito, o nosso próximo jogo vai ser o seu primeiro em casa, no comando do profissional, a gente enfrenta o Atlético Mineiro, lanterna do campeonato, ainda não pontuou, como é que estão as expectativas para essa partida? Falar de expectativa, a gente tem falado nos últimos jogos, as expectativas não geram muita coisa para a gente, eu acho que a gente tem que estar muito concentrado no que a gente precisa fazer no jogo, a gente precisa conseguir os três pontos em casa, a gente não conseguiu uma boa sequência em casa ainda, meu primeiro jogo em casa é o terceiro jogo da equipe jogando aqui no Newton Santos, a gente precisa fazer valer o nosso mando, a gente precisa ser protagonista de fato nesse jogo, a gente teve uma conversa muito séria hoje sobre o jogo já de sábado, a gente já tem isso muito mapeado, a gente já sabe como a gente vai querer agredir o adversário, a gente vai ter que buscar esses três pontos em casa, voltar ao caminho das vitórias e continuar pontuando na competição que é o mais importante. Perfeito, obrigado. Bom, então é isso galera, vocês viram aí as falas do treinador Léo Goulart, no sábado dia 27, às 10 horas da manhã, o jogo teve uma alteração, seria às 3 da tarde, agora vai ser às 10 da manhã, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro aqui no estádio Newton Santos, como eu comentei na pergunta, eu falei na pergunta, o Atlético é o último colocado, é o Lanterna, ainda não pontuou na competição, vem de uma derrota de 4 a 0 no clássico contra o Cruzeiro, então é uma excelente oportunidade para as gloriosas conseguirem reencontrar o caminho da vitória na competição e fazerem a primeira vitória aqui no estádio Newton Santos, é o terceiro jogo que elas mandam em casa, contra o Grêmio foi derrota, contra o Real Brasília foi empate, e agora contra o Atlético Mineiro vai ter aí a oportunidade de cravar a primeira vitória no campeonato. A entrada da torcida aqui no estádio Newton Santos ainda não está confirmada, se vai ser pelo setor leste ou oeste inferior, mas assim que tiver, informam aqui, informam lá no que é impedimento, então fiquem ligadinhos, a entrada é sempre gratuita, então venham apoiar as gloriosas, elas precisam aí reencontrar o caminho da vitória no campeonato, então o apoio da torcida é sempre muito importante, os jogos em casa foram durante a semana, os dois primeiros jogos, contra o Grêmio, contra o Real Brasília, esse vai ser num sábado, então é mais fácil da galera chegar junto para apoiar e é muito importante esse apoio para as meninas nesse Brasileirão A1, então sabadão 10 horas da manhã estádio Newton Santos a confirmar por onde a torcida entra. Bom, então é isso galera, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar o conteúdo para chegar a mais pessoas, se inscrever no canal, enfim, não esquece também que a cobertura do que é impedimento é uma cobertura independente, então toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda lá no Pix, dois, cinco, dez reais, você já ajuda bastante chegando junto e colaborando com a cobertura do que é impedimento. Quem não puder ajudar financeiramente falando, só de seguir nas redes sociais, compartilhar o conteúdo, já ajuda bastante também, então chega lá e fiquem de olho por aqui para acompanhar tudo sobre o Botafogo Feminino. Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau!